Recentemente foram revelados novos vídeos das novas dubladoras da Lila e Shani da série do Rebote de 2018 da Poli Pocket, vejam. Oi pessoal, eu sou a Lila, melhor amiga da Poli Pocket e sempre na moda. Aqui vão algumas dicas de como deixar sua vida mais Lila. Oi pessoal, aqui é a Shani. Não apenas sou uma das melhores amigas da Poli e da Lila, como também uma enciclopédia ambulante, sobretudo que envolve as garotas Y. Ainda dito no vídeo anterior, a nova série da Poli Pocket será dublado em Campinas, que ultimamente as dublagens de Campinas são odiadas e são polêmicas em todo lugar. Dê o like no vídeo e se inscrevam no meu canal e até o próximo vídeo.